Quem tocou minha porta? Eu sou eu, 9 dedos e 8 dedos. Superitamaraty, batendo firme e forte no coração da massa regueira. Superitamaraty, uma radiola de qualidade. Superitamaraty. Superitamaraty, uma radiola fantástica. Superitamaraty, uma radiola fantástica. Superitamaraty, uma radiola fantástica. Superitamaraty, uma radiola fantástica. Superitamaraty, batendo firme e forte no coração da massa regueira. Superitamaraty. Superitamaraty, uma radiola fantástica. 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 Superitamaraty, uma radiola fantástica.